Os produtos utilizados neste tutorial podem ser encontrados na Emporium Femme Fatale. Oi todo mundo, hoje eu vim aqui para aquela nossa saga das maquiagens dos signos do Zodíaco e hoje a gente vai fazer maquiagem de peixes. Peixes é o 12º signo do Zodíaco e vai do dia 20 de fevereiro a dia 20 de março. As suas cores é o violeta, que é a cor de Saturno, o planeta dirigente de peixes, e as suas cores também incluem azul, branco e cinza, ok? As pedras é a ametista e o topázio, que é roxo e azul também. O metal é o estanho, as árvores são os pecegueiros e macieiras, e as flores é o lírio d'água, esporas e dálias, ok? E baseado em todas essas informações, eu fiz essa maquiagem aqui, ó, eu coloquei nos olhos bem... Um pouquinho menos. Ui, foca, meu filho! Ó, eu coloquei nos olhos bem as cores do signo, que é o branco, o azul e o violeta, ok? Tá muito fora de foco. Vamos lá. Ó, agora focou. Ó, o branco, o azul e o violeta, ok? E nos meus lábios, eu coloquei um batomzinho nude, que puxa pro pêssego, porque a árvore são os pecegueiros. Então eu me baseio um pouco na cor pêssego, assim, aquele nudezinho, tem leves brilhinhos dourados e bem bonito. Pra ornar com essa maquiagem, eu quis colocar um brinco novo, da coleção fantasia, que vocês já conhecem, que é o Colombina, ó, que é esse brinco aqui, porque ele tem roxo e ele tem um toque de azul. É claro que ele tem um amarelinho aqui, mas tudo bem, porque as dálias, se eu não me engano, é o nome? Isso, dálias também tem flores amarelas. Então, eu quis colocar esse brinco, ó, porque tem o roxo, que é a principal cor do signo. Toquezinho de azul, toquezinho de amarelo, ele é uma graça. Então, é isso, gente. Espero que vocês aproveitem. Principalmente vocês, piscinianas, mas, enfim, eu quero que todo mundo aprova essa maquiagem. Eu gostei bastante do resultado. Foi uma maquiagem que, assim, quando eu comecei a fazer, eu achei que não ia dar muito certo, por causa da sombra branca, que é uma sombra um pouco difícil da gente trabalhar. Mas eu achei que o resultado final ficou super bacana. E é isso. Pra quem quiser conferir e aprender a fazer essa maquiagem aqui, é só continuar assistindo. Bom, meninas, comecei aplicando em toda a minha pálpebra o Eyeshadow Base da NYX, na cor white. Eu fiz uma boa base branca, principalmente na pálpebra móvel. E agora eu vou pegar um pincelzinho de aplicação de sombras convencional. Esse daqui é do kit da Costal Sands. E eu vou vir na minha paletinha de 88 cores mate. E vamos na sombra branca. Ó. Essa daqui. Sombra mate é mais difícil de ser trabalhada. Ela é mais difícil, assim, de pegar na pálpebra, principalmente sombras claras, e difícil de ficar uniforme. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar dando batidinhas. A gente não vai esfregar essa sombra. A gente vai ir pressionando ela sobre a pálpebra. Até preencher toda a pálpebra móvel. Assim. Agora, com um pincel de côncavo do mesmo kit, a gente vem na sombra azul. Quinta fileira, o penúltimo tom. Que é esse azul super bonito. E a gente vai desenhar o nosso côncavo com ele. Ó. Desde o côncavo interno, quase aqui no cantinho interno do olho. Ó. E vai fazer todo o desenho do nosso côncavo bem no ossinho. E, ó, aqui na pontinha, a gente vai dar uma puxadinha pra fora. Ó. Assim. Agora, a gente vai esfumar tudo isso. Um pouquinho ainda com esse pincel de côncavo mais preciso. Um pouquinho com o pincel de côncavo mais fofão. Esse daqui é do Kit Floral, tá, gente? Até obter esse resultado aqui. Assim, gente, ó. Vocês vejam que esse azul some. Vai indo essa pontinha aqui até o azul sumir. Só que nem tão exagerado como naquele tutorial de carnaval. Da semana retrasada, eu acho. Enfim. Agora, com um pincelzinho de cerdas curtas, ó. Esse daqui também do Kit da Costal. A gente vai pegar o Rochum Uva. Bem rochão mesmo. Que é a... Oitava fileira, último tom. Esse daqui, ó. É um mega roxo, super pigmentado. É uma sombra linda. Linda, linda mesmo. Ó. E a gente vai fazer... Aquele passo... De quase todas as nossas maquiagens. A gente vai começar pegando aqui, rente aos nossos cílios. Ó, eu vou aplicar quase até o cantinho. Ó. E vai trazer... Como se fosse de encontro a pontinha desse nosso azul. Assim. E partindo daqui, a gente vai fazer aquele Vzinho. Trazendo a sombra pra nossa pálpebra. Partindo aqui dessa demarcação. Assim. Bem no Vzinho mesmo, gente. E voltando com aquele mesmo pincel de esfumar, a gente vai deixar esse roxo bem suave no nosso... Cantinho externo. Ó, gente. Dessa forma. Ó que bonito que fica. Agora, né, pra dar um brilho a mais, porque eu gosto de uma coisa com brilho. Eu vou pegar esse glitter da MAC, ó. Que é o Reflex Spear. Que é um glitter bem fininho, ó. Branquinho. E com o dedo mesmo, eu vou aplicar sobre a nossa sombra branca. Ó, sem botar fixador nem nada. Ó, assim. Agora, vamos iluminar a nossa sobrancelha. Vou usar um tom bege. Vou usar o segundo da primeira fileirinha na vertical. Que é um beijinho opaco. Vou usar aqui, gente, a minha sobrancelha. Vai dar uma mínima diferença. E vamos delinear. Eu vou pegar o pincel chanfrado do Kit Floral, que é o meu favoritão, favoritão. Que ele é minúsculo, gente. Olha, ele é minúsculo mesmo. Super fininho, super preciso. Vou pegar o meu delineador em gel preto. E a gente vai fazer um delineado que não... Não mirando na pontinha da nossa sobrancelha. E sim seguindo o desenho da nossa sombra. Ok? Vamos lá. Assim, gente, é um delineado meio japa, sabe? Parece que o nosso olho é puxadinho Gosto bastante E na nossa linha d'água eu vou pegar o Jumbo da NYX na cor Milk E vou passar, mas vocês podem passar lápis branco normal pra olhos que vocês tenham em casa Ou então lápis bege Assim, agora eu, né? Se vocês não quiserem, não precisa Eu vou aplicar os cílios postiços, vou usar o número 103 da Red Cherry Minha máscara, que é a Telescope Carbon Black da L'Oreal E vamos lá! Pronto, meninas, voltei agora com a pele feita Esse daqui é o resultado final dos nossos olhos E vamos finalizar a pele, né? Vou pegar a minha paletinha de 26 blushes e contornos Sério, eu tô amando ela Porque, tipo, sabe? É mega completa Tem os tons já de contorno iluminador E na área de blushes Ela é super completa também Porque ela tem dos rosados aos laranjas, sabe? Não é que nem a paleta de 28 blushes Que o predomínio é de blush rosa Enfim, vou pegar o tom marronzinho Pra fazer aquele contorno básico Esse pincel aqui que eu tô usando, gente É o do kit também da Costa E o blush que eu vou usar Deixa eu pensar Vai ser esse daqui, ó Que é um pêssego Bem bonitinho, bem rosadinho E como iluminador Eu vou usar o do Dura Molinos Que está aqui Porque eu tenho adorado esse iluminador, gente Ele é super lindo Ó Estão vendo? Pronto E agora nos meus lábios Eu vou usar um batom do Boticário Que eu comprei por agora Da linha Intense Que é a cor... 340 Ai, detonei a ponta dele Boa, Jéssica Eu queria ver se ele é de alguma linha Não, é Intense Cor Tá, ok Acabei de detonar a ponta dele na tampa Ai, que ódio Que ele é essa corzinha aqui Que agora está sem ponta É um nudezinho Com uns brilhinhos dourados Achei bem bonito Olha, é um cintilantezinho Mas é um cintilante, sim Que a gente, sabe Consegue usar Assim Quis uma boca mais neutra, né Porque esse olho já está super... Então é isso, minha gente Espero que vocês tenham aproveitado esse vídeo Minhas gatinhas e gatinhos Ou melhor Minhas peixinhas, né Minhas piscinianas Espero que tenham aprovado A maquiagem dos seus signos Se gostaram, positivem o vídeo aqui embaixo Se inscrevam aqui em cima no meu canal Pra receber sempre as atualizações Super beijo pra todo mundo E até os próximos vídeos Tchau Tchau